Agora onde? Aqui já acabou, Apocão. Será? Mano, não existe um mundo, velho. É Sanuk e aí está de CT, Apocão. Acabou, você não viu o Paca aí, ó. E acabou! Terceiro mapa, Ace de CT versus Movie Star Riders. Aqui se... Ó, rush B, rush B. Sem palhaçada. O CS de leiteiro voltou, hein? Está aí, velho. Quem diria que em umas quartas de final de uma Pro League, você ia ver rush B no terceiro mapa numa nuke. Pelinha de snap! Olha aí, ainda comeram o vidro com a C4. Pegou a info, é um X3? Nossa, os caras foram rush B até perder, será? Os caras foram, rushou B, quebrou o vidro e comeu todo mundo o vidro. um X3? Uma só do meio, hein? O cara, é! A Pocão Felipe, ele continua com a faca e só dá uma na cara dele, ele mata! É GG, velho! Meu amigo, velho! Desejo 1x0 e do pior jeito possível, né, velho? Sem plantar a C4, velho. Esse 1x0 sem plantar a C4 é duríssimo, velho, duríssimo. Uh, o torcedor da Ence tá aí, né? Money, 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 money! Você viu? Money! Money! Ele deve estar falando isso lá, Livia. Olha! Será que ele apostou no piston, velho? A reação do torcedor da Ence, velho. 1x0 O Maiden já tá coladinho. Olha, que gostoso esse eco. Ai, ainda perdeu a chance. O Sphinx quis farmar os da casa, os caras meteram o pé, vai ser tudo pro Snap, ó. 1 2 2x0 vai vir a armada Moonstar Ruggers. É errado, buchar B, apocão? Não, pô. Errado é perder o pistol, né? Exato. Presente, velho. Presente. Errado, né? Tá aí, velho. Você, hoje em dia, né? Você pode... Hoje em dia, sempre. Você pode fazer qualquer coisa, desde que você faça o gol, né, velho? Não existe gol feio. 2x0 vem de 5 a K, o time da Moonstar Ruggers e o Dichabala pra posição do Fer, né? Essa posição aí, cara, sem maldade nenhuma. Se eu sou jogador profissional, nos primeiros armados, eu ia subir ali no... na montanha e ia morrer pro... pro Reades de Aug, provavelmente. Os caras tá indo buscar. Mano, o... é uma... uma... é um recado importante que há em se dar, tá ligado, velho? tipo, porra, no primeiro armado, os caras já vêm e falam, vocês não vão ficar com o Fora sossegado. O Fora não é bagunça, velho. E aí, o Rades de Aug, você já viu isso antes, né? Você conhece essa cena aí, né? O brasileiro conhece. Caramba, e o Dichabala... Eita! Morreu! Isso, Dichabala! Ainda matou! Ainda deu tiro no outro, velho. Meu amigo, cara. Ele tava tortado. Pra direita ou pra esquerda, ali minha? Meu Deus, ele matou... Olha a melhor arma do jogo. Ele matou os dois e deixou o outro com 30 de HP. Meu Deus, Frajola. Alguém tem dúvida que aqui acabou? Pô, minha mãe quer me matar, pô. É Harumaki. É fritura. Eu vou morrer, bicho. Eu não me enxergava pra fazer essa NUC, velho. Apostão, eu não sei o que você vai fazer hoje à noite, mas eu tava contando pra rapaziada. Hoje, dia aí de rodada dupla com cara de playoff, viu? Nossa, velho. Boston Celtics versus nada mais, nada menos que Bucks. Esse final de semana um já vendeu pelo horário. E depois, a gente tem Lakers versus Gold State Warriors, velho. Pode, velho. Hoje eu vou estar por aí. Meia-noite tem Fórmula 1, velho. Meia-noite? É, mano. Começa os treinos da Austrália, velho. Meu amigo, é meia-noite hoje? Ele é horário, né, velho? Ele é horário. Você vai estar um olho na F1, um olho na NBA. Exato. Vai ser esse o rolê, velho. Agora... Um olho lá, um olho cá. Um olho lá e um olho cá. A Light me avisou, vou ter que ajudar ela com o negócio aqui. Vocês tocam rapidinho? Bora, velho. Já vem aqui, hein? Quando você voltar, é capaz de ter acabado já. É, então. Já venho. Bora... Liminha, Liminha, velho. Bora tocar pro Gal aí. Você falou lá no começo, hein? Você falou lá no começo, hein? Que era esse 2x1 aqui, hein? É, aqui. Ele leu aí que a Movistar ia achar uma pinha, velho. Esse em 3. Tá beleza também, né? Tá beleza. A Movistar já fez um baita camp, né? Já quer mandar o recado, Fouca? Não, não. Pior que não, velho. Pior que não. Esse time da Movistar gosta dessa... Olha o gremista aí, velho. Vai derrubar a Funkão aí, ó. Calma, Liminha. Calma. O que é que? Eles estão de TR na NUC, velho. Tem jogo. Tem que ter calma, nós, velho. Aí já acabou, já acabou. Pô, mas... A Movistar perdeu para os astronautas leiteiros nesse mapa. Os astronautas leiteiros não ficaram 0x10 em mapas porque eles perderam essa NUC aí. E aí? Os astronautas leiteiros fizeram 8x0 de CT na Movistar também no Overpass que a gente viu esse jogo, velho. É o CS, mano. A Movistar teve algumas dificuldades, sim, de TR, velho. Só que no grupo a Movistar foi muito bem de CT, né? Opa! Olha essa foto. É o que eu tô falando. Vai saber, eles fazem, eu acho uns pontinhos aí. A Rádio de Canyon ali fotografou e já passou a info. Ué! O Spinks levou uma garrafada na cara, andou e pegou alguém de costa. Que loucura, meu! Olha só que absurdo! Que beleza, que beleza, Michel. Na hora certa, pro 5x0, velho. Com orgulho, com muito amor. Impul! É, esse round foi meio feio, sim, algumas coisas. Mas, mano, também já tem o rolê, né? Já é o terceiro mapa. Eu não gosto desses caras. O primeiro mapa foi da hora pra caramba, velho. Ah, esse round foi feio, pô. É, tipo... Ué, quer ver coisa bonita, vai pro Museu do Louvre, Monalisa, pô. Tá desacaiando. Isso é feio a não fazer nada, velho. Porra, tá desacanado. É, pô, tá desacarrado de feio. O cara é fiscal de beleza. Virou, virou Mr. Miss Mundo aqui. Analisar. Eu fico pá com isso. Que tempo vocês estão no feed aí? 32, 31, 30... Ah, viz o 27. 29, 28, 27, 26, 25. Limas, maestro, vou falar um negócio pra vocês. O ship vem, pai. É? O ship vem. Tá no meta, Michelão? Beleza, hein? Maestro. Dois ovinhos, uma banana, um cafezinho e um whey. Eita! Pra abrir o dia. Caralho! Ovo com banana? É o meu meta. Caralho! Eu nunca comi. É God? Mano, maravilhoso. Eu vou começar nessa aí. Continua, Michel. Continua. Como é que tá o resto aí? Tá tudo safe? Mano, eu não boto muito sal. Boa. Boa, né? Boa. Claro, pô. Mas eu admito que eu faço numa manteiguinha de leve. Ah, de boa. Relaxa, man. Man, man. Quem é inciseiro sabe, ô maestro. Que eu sou inciseiro, velho. É, mas mano... Já foi, já. Acho um roundzinho importante a Movistar, velho. Eu tenho um certo medo porque a Ence teve... É difícil acontecer isso com a Ence. Mas aconteceu e eu lembro. Com a Movistar acontece mais. Aconteceu com a Movistar, com o Pariasson. Aconteceu com a Movistar hoje. Que ela tomou 13 e 2 de TR. Mas aconteceu com a Ence contra o Fnatic, Liminha. Exatamente. É, aquele Ence e Fnatic. Pô, a Ence começou a meter o louco. Tipo, ruxa e não vai. Ruxa, não dá. E não vai. E não ia, pô. Quando não é pra ir, também não vai. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Eita. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Também acho, velho. Tem que ter cautela. Tem aquela aí meta, né? Que 1 de TR vale como se fosse 3. Aqui é 5 a 3. Não é? Depende de quanto virar no final, tá ligado? Porque tipo, se virar 14 e 1, não vai ser 14 e 3, velho. Mas faz sentido. Mas faz sentido, faz sentido. E se virar 8x7 não é 21, né? Sim. Ainda dá. Mas tipo, um 8x7 hoje já é meio que GG, né? É, é como se fosse um 21, não é? Pro TR, meio que acabou. É o delta isso aí, né? É, pô. 8x7 pro TR é 21. Acabou o jogo. Não vai ser apesar de ganhar meu terceiro mistura olímpia não, viu, velho. Mas eu vou conseguir, mano. Pô, tamo junto aí. Ó o Claudinho dando aí os subs. Tamo junto, viu, Claudinho. Dá saúde e agradece isso, com certeza, velho. Sim. Chama meu nome. Ai, ai, ai. Não deu pra ele. Que beleza, hein, mano? Tô começando a ficar com fome, meu. Eu já almocei aqui, já tô de boa. Almoçou o quê? Você não almoçou ainda, velho? Eu não almocei, eu tô todo torto. Olha lá, essa Movistar, olha essa Movistar. Aqui é 6x6. Que quebrada de grana. Aqui é 6x6. Eu vou dar cash out aqui, velho. Que isso, Focão? Já jogou a toalha? Não, não dá pra dar cash out. Brincadeira. Vamos, Ence. Pega a toalha. Se veste aí, Focão. Não tô sentindo firmeza nenhuma em você, meu mestre. Cara, eu não tô sentindo tanta firmeza porque, mano, eu tô falando. Essa Movistar não é meme, não, velho. O problema não é o Movistar. O problema é o Ence, que é bom demais. É, temente, temente. Mano, se essa Nucky fosse tão de boa, tão de boa, a Ence teria picado o Nucky, velho. Olha, olha. Que que é isso? É malabares? Vai jogando a granada aqui, viu? Tirando. Olha esse meta. Você tá pegando as granadas pra tirar dos caras. Que God. Galera, tá jogando sério, né? É, daqui a pouco você vai pegar a Molotov e jogar fora do mapa. Pro cara não... Né? Cara, daqui a pouco vai ter esse meta de você pegar só as granadas e jogar fora. Eu tô louco, Apocão. Mano, eu acho que já tem, velho. Se o cara for ligeiro, ele já pode fazer isso, velho. Porque, Apocão, você que é mais antigo. Tipo, desde o começo foi esse rolê. Tipo, pega aquela W e joga fora. Sabe? De pegar as armas e jogar fora. Foi desde o começo ou teve um tempo que... Eita. Ah, mano... Não lembro, viu, Liminha? Porque até hoje a galera esquece, velho. Até hoje tem gente que esquece, mas... Caralho, mas tu realmente acha que a gente era uns bandos de leiteiro, leiteiro, né? Isso tá de sacanagem, né? Deixa não, às vezes você... Isso tá de sacanagem. Às vezes vocês participaram desse momento, tipo... Caraca, o cara pegou a W e jogou fora. Que gênio, não tem? Meu Deus do céu. Liminha, tudo isso que você vê aí... Tudo isso que a molecada assiste... Caramba, o cara é... Velho, o Gal já fazia isso em 1962, velho. Tudo é uma eterna repetição, eterno rerun, mano. Confia, velho. Que belo forçadinho que a Ence ganhou pro torcedor da Ence, hein? Liminha, confia, velho. É? É se nada se cria. Tudo se repete ou se copia, velho. Confia, mano. Tá. Caramba. O maestro sabe, eu tô pra ver um cara mais ligeiro do que um Tom. Até hoje, tô pra ver um cara. É, mano. Tem uns caras parecidos. Talvez, tipo, a mecânica do jogo não deixe ser tão igual. Mas, velho, o Tom era muito. Nossa, velho. Pode crer, velho. Pode crer. Não tem leite aqui, não, Liminha. Pergunta retórica aí, né? Que tem gente do chat que acha isso. Eu respeito aí. Você sabia, pô. Cara, esse forçado que a Ence achou foi muito importante. Agora tem armadinho os dois times aí, mas podia azedar, porque era dois rounds seguidos pra Movistar, né? Era um forçado e um eco. Vamos ver agora se a Ence consegue capitalizar esse round, porque se vier esse round aí sem plantar, já consegue fazer um round aí. Galo chegava com o mouse de bateira e barbante. Deixa ele. Deixa ele. Deixa ele. Agora ferrou, porque o cara já tá lá embaixo, velho. Guardou, guardou. Caralho, o rádio é a lata do arte, né, mano? É, parecidaço, né? Horários do RMR, já já a gente vai confirmar tudo aí, galera. Tá saindo os horários do RMR. Seis da manhã é o primeiro jogo da Fúria. Gode pra nós que acorda de manhã, velho. Fúria e Leviathan. Seis da manhã, Pariasson aos Isuros. 7h15, Kaze, Bad New Beers, Imperial e São Caetano. 7h15 da manhã é o jogo da Imperial. 8h30, EG e Pen. São o jogo às 8h30 e às 9h45, Liquid 00 Nation. Como tá faltando dois jogos, provavelmente eles esqueceram ainda de ficar esses dois jogos. Mas vai ter rodada às 6h, às 7h15, às 8h30 e às 9h45. E depois a rodada 2, que é no mesmo dia, né? É, no primeiro dia todos os times jogam duas melhores de um, né? Isso. É, a missão aí... Segunda-feira. Não ganhei, barata! Isso tá batendo, hein? Pra quem acorda cedo é muito good. Pra quem é zumbi, vamos acordar 8h da noite e ficar virado até hora do jogo. Pode, maestro? Pode! Vale tudo, Michel! Só não vale não assistir. Isso mesmo. Foi o Esmui ali na Funkan, né? Caralho, que drama, mano. Dos servers pra Funkan, Leminha. Que drama, né? Porra! Fala pro MCH que o Clasier é maior que o Tom. Você é o contrário, né, Leminha? Da Funkan pros servers, né? Da hora. É, dá extra stream aí, né? Beleza essa Molotov, hein, Sampaio. Que beleza de mole, meu garoto. Maestro, vamos fazer 11 aqui? Se você quiser 12, vai ser guloso. 11 tá beleza. 11 tá justo. 11 tá justo. 11, o Encio, eu acho que ele consegue achar esses 5, velho. Carambola, hein? Ah, agora eu só fiquei em dúvida com uma coisa que você tá fazendo aí. Que a parada é assim, então. Você aposta em todos os resultados possíveis, porque aí não tem como perder. É esse o meta que tá rolando? Não, não. Esse meta só foi feito hoje, velho. Esse meta só foi feito hoje. Quando tava muito azedo pra Encio lá o primeiro mapa, aí eu fiz o meta de velho. E no Encio, vitoriosa. Porque eu já tinha feito a múltipla de Encio 2,0, né? Entendi. Porque aí sobe odd porque perdeu o primeiro mapa. É, aí eu falei, pô, eu ainda confio que aí se vai virar, pelo menos eu consigo... O lucro vai ser bem menor, mas vai ter lucro aqui se aí se ganhar, velho. E aí nós vamos pra Liquid, velho. Aí nós vamos pro sonho. Eu tô assistindo Liquid hoje, viu? Opa! Vocês estão de brincadeira, meu. Opa! O que que rolou? Hoje é Liquid. Ah, tá de brincadeira. O Nip tá numa crise braba. Mas você tem que lembrar que você fala que o Nip sem o Devaise é o melhor time do mundo e que você não se escuta, lembra? É. É, isso é verdade. O problema é, será que o Nip sem Brolan continua o melhor time do mundo? É. Ele foi um cachorro. Exato. O Nip é bom por ter um cara que não tá no time e ruim por ter um cara que nunca jogou, tá ligado? Ou seja, ele sempre vai ficar nesse língua ali, velho. Caramba, e temos, né? Eu tava, tava ajeitando as coisas aqui. Temos segunda-feira, seis da manhã, Puri Leviathan, ao mesmo tempo, Para Astronautas e Isuros. Legal que não são dois jogos aí, com todo respeito, né? Mas Para Astronautas e Isuros, né? Pode esperar. Só que aí tem uma casa e Bad News Bears no mesmo horário que Imperial e São Caetano, hein? Eita. Aí, EG contra Pen, Complex e Team 1. Qual o jogo melhor aqui, hein? Ah, esse aí é um olho lá, um olho cá, hein? É, mano, tudo é um olho lá, um olho cá, velho. Esse campe aí é... Cara, e Liquid Zero Zero Nation, Mi BR 9Z, tá aqui jogão, velho. Tinha que ser um jogo por mês, não, um jogo por vez, né, velho? Tinha mesmo, mano. Nossa, velho. Pô, eu não sei se vocês... Quer dizer, é óbvio que vocês conversaram, né? Mas o que vocês tiraram aí? Porque a PGL corrigiu o rolê lá do 3-2, né? Eu falei que isso aí era loucura. Mas, aparentemente, não corrigiu do 3-0 ainda, né? É isso? É, isso mesmo. Cara, a gente tem que lembrar o seguinte, velho. O Apoca, ele lembrou de uma coisa hoje muito foda. A gente transmitiu o Major da PGL. E se tem uma coisa que a PGL gosta, é de fazer errado pra depois consertar e você falar God, PGL. Lembra? O Major que não para de evoluir, né, velho? Não é? Então... E eles fizeram de propósito, só pra ver se a gente tá esperto. E agora você já tá, caralho, God, God, porra, esses caras são foda demais. Né? Lembra? Eles começaram sem HUD. E aí, mesmo que começa sem HUD, quando entra qualquer HUD, você já fala, caralho, uma HUD. Olha essa HUD aí. Olha os caras. Olha os caras chegando. Não é? Então, eu acho que eles seguem na mesma linha, velho. Aí a câmera entrou pequena, aí o Gal falou, aumentou a câmera. A câmera é de God, dá pra ver a cara do jogador ali. Sim, velho. Pô, eu falei, velho. Ô, infelizmente, infelizmente, o time da ANSI viajou de ter picado uma Mirage, tá ligado, velho? Porque esse pica nu que já tinha acabado. Esse time da Movie Star Riders perdeu contra os astronautas, super astronautas leiteiros. Essa nu que... Calma. Aqui era 2x0, velho. Era 2x0. Eles se aprontaram lá na Mirage, mas você viu? Quando perguntaram ali, né, no segundo jogo, o que aconteceu na Mirage, ele falou, pô, foi simples. A gente perdeu todos os dois pistols, perdemos todos os clutches e ainda cometemos erros. E perderam de 16x14. Ou seja, pra Movie Star Riders ganhar a ANSI, a Movie Star Riders tem que ganhar os dois pistols, todos os clutches e ainda torcer por uns erros do time da ANSI. Ah, tô preocupado. Essa Movie Star aí, velho, começou tomando de 4x0, eles acharam uns roundzinhos de TR, e aí? O outro tá 10x4, pô, cão. Ih, o time da ANSI é ruchador, é ruchador. É, isso é, se a gente achar o pistolzinho ali, aí beleza, mas... Olha... Eu preciso desse 11, a gente pediu 11, gavô. É... Meu Deus do céu. A, B, não é de ninguém, a A é do time da Movie Star Riders, pegando rádios, né, dando backup aí de AW, no maior estilo arte, né, backup de AW pelo rádio. 2x0, Alex. Esse smoke é legal, velho, tira a visão do Alex aí pra cima do Cat, né, é um lugar a menos que ele pode ajudar o Sampaio. 4x3, cai agora o Ditcha, cai o Maiden, aqui é 10x5. Pouca vida no Spinks, ó. Caiu o Spinks, é só o Hades, já foi escutado. Ele é rápido, velho, ele é rápido. 10x5, tem jogo. Pouca, eu tive que descer lá, nem falo. Será que eu te falo que chegou? Opa! Se der pra mostrar, vai ser melhor ainda. Eu tive que descer lá porque chegou uma encomenda em que o leão te taxa, né, e você tem que pagar na... Pagar na fonte ali, né? Ai, essa machuca, mano. É. Eu paguei uma de 110% esses dias. É, então. Ah, mas e aí, onde estamos? Chegaram as caixinhas da coleção 2022 de CS, Apocão. Caraca, velho! Pode, mano. Que é a da Yemi Katowice? É aquela lá. É, é. Da Yemi Katowice. A primeira edição da Yemi Katowice. É, que é o nome que a gente viu lá. Que que é, velho. É aquela lá, velho. Aquela lá. Ah, essa aí tem que abrir na live. Tá chegando a RMR Major ainda. Se paga... Nossa, velho. Essa é, é, é good, velho. Katowice, né? Olha lá, ó. Sua encomenda são... Caramba, velho. Essa do CS é aquela que tem, tipo, a carta do Honda do ano passado e tal? É, é. Ah, aquela... God. Caramba, eu acho que... Deixa eu fazer. É. Eu comprei 50 caixinhas, velho. Meu amigo. Mas só tem carta dos times que jogaram a Yemi Katowice? Ou tem de outros times? É uma boa pergunta. Eu acho que tem. Eles não... O checklist é meio mal feito, velho. Ó. É... Deixa eu ver se eu acho. Agu, Fúria, Astralis, G2, Big, Liquid, Call, Mouse, Ensinave, Entropic, Nip, EG, Renegades, Sprout, Face, Fanatic e Vitality. É os do Acordo do Louvre, eu acho, né? Pô, tem Sprout aí. Tem Renegades. É, tem Renegades. Como é que os outros times não... Pô, uma Imperial, né? Podia, né, velho? Cadê um caso? Eu quero o autógrafo do cineasta estilêga, velho. É, eu ouço isso, né, velho? Cabe o IBR também. Tem Renegades. O IBR, velho. Porra. Aí. Essa Renegades aí abriu precedente pra ter um monte, né? É, então. É duro, velho. Ah, mas eles vão evoluindo. Eles vão vendo que a galera do Brasil tá comprando também, tá gostando. O Gal tá abrindo. Daqui a pouco eles, velho. É. Esse L é God, velho. Esse cara... Fazer um xixizinho. O mais engraçado é que um dos jogadores mais estrelas, né, da coleção é o Device, que eu acho que nem jogou o partido oficial em 2022, né? A loucura, velho. Por onde anda a D dele, minha? Se você não tem essa resposta, o mundo não tem essa resposta, velho. Você não mandou nem um Miss You no WhatsApp dele? Cabia, não cabia? Um Miss You. É, filha minha. É, filha minha. Minha foi comer. Voltamos. Estão precisando disso aqui, velho. A cinco. É. É agora ou é nunca, velho. O jogo tá tenso, velho. Esse jogo tá tenso. É agora ou é nunca, velho. Agora precisa do pistolzinho tanto a Movistar Riders quanto a Ence. Se o time da Movistar fizer o pistol, tem jogo. Se a Ence fizer o pistol, eu acho que acabou. É fake. Beleza. E de novo, né? Entradinha B pela rampa, só que dessa vez, o time da Ence, em vez de comer a janela ali todo mundo, foi plantar. B é da Ence, C4 plantado. Tigrão se desespera. O Maiden tá ali, ó. Vai um fechar a porta, explodir a porta. Duas kills agora pro time da Ence. Uma pro Movistar Riders tá 3x3 e com clima aí, caramba. É um vai, não vai, não vai, não vai. Virou DM. Acabou a bala. Ajuda o amigo. Meu Deus. Um x2. Teve que se virar o Maiden. Beleza. 11 Ence, 5 Movistar Riders. Tá lá, velho. Tá lá. Desculpa dar uma quebrada no ritmo aí, Gal, mas eu ainda não abri aqui, então tô de olho nas streams aí também. Tá. E apareceu no seu chat aqui um rolê de teste de DNA, Gal. Você virou ratinho, foi? Mano, foi, a gente, tipo, inclusive eu tô, alô, Brecht, cadê o resultado, velho? Tem um teste de DNA que mostra de que civilização você é, tá ligado? Se você é um astronauta, se você é um alienígena. Que da hora, mano. E aí a gente fez, velho. Eu quero descobrir, meu. Eu, Liminho e o BT fizemos, velho. E eu não peguei os resultados, velho. E se for teu, e se for teu, teste de DNA. Vai lá e pro ar que o filho é teu, e se for teu. Ainda tem? Acho que não. Deve ter. Não, né? Porra. Não sei, mas era gostoso, velho. Era legal, velho. Caramba, velho. A real é que a gente parou de ver TV, né? A gente nem sabe o que tá rolando na TV, né? 3x3 forçou. É o All In. Aqui a Movistar Riders veio praticamente pro All In. Nossa. Nossa. Que isso? Tava os dois cegos. Como é que o Snap achou essa kill? O round parecia que ia ficar bom pra Movistar Riders. A bomba tá plantada. Vai guardar aí o Pedro. É 3x2, 12x5. E ainda vem eco do time da Movistar Riders, velho. Mano, tava trocando essa. E se fodeu! E se fodeu! Vamos, Ace! Mano, tava trocando essa. Com a rapaziada, esses dias eu parei pra pensar. Eu acho que é papo, né? Sem caô. Tirando esportes, né? Eu acho que é papo de 15 anos que eu não vejo. É, então, né? Tipo assim, eu não lembro qual foi o último programa que eu parei. Caramba, vou assistir um programa. Deixa eu assistir um programa, velho. Cara, eu curtia muito... Muitos programas, né? Eu curtia muito, eu era meio assistir um fantástico, tá ligado? O Show da Vida. Eu gostava de assistir o Show da Vida. Sabia. Um fantástico. De vez em quando rolava aquela reportagenzinha tensa, né? Tensa, não é, velho? Uma denúncia, denúncia. Rolava, mano, rolava muita coisa, velho. No Show da Vida. Só que às vezes você tinha que ver, tipo, três badaras pra chegar nessa tensa. Rolava aquela onça pintada, né? Pô, rolava de tudo, velho. Rolava baleia. Tipo assim, hoje eu não faço ideia do que rola num fantástico hoje, tá ligado, velho? Deve rolar a mesma coisa ainda, se pá, né? Só meme. Só meme não é, velho. É um programa respeitado, velho. Lendas urbanas. Lembra esse programa do Bubu? Que mostrava as lendas urbanas? Cara, um dia eu assisti, eu fiquei com muito medo. Nunca mais assisti. Era, acho que era 2009. Tinha uns cinco anos, pô. O trem fantasma. A casa assombrada. O espelho do colégio. Fez assim. Eu assisti da loira do banheiro, pô. Cara, tá aí. Aquele tier rank, né? Rank tier, tier list. Fazer um tier list dos melhores programas da televisão de todos os tempos. Um tier list dos programas de TV, velho. Que já existiram. Cabe. E o único verdadeiro tier S se chama Hermes e Renato, MTV, velho. Tá aí, velho. Tá aí. É um programa tier S, velho. É um programa tier S, velho. Cara. 90. Topa tudo por dinheiro é outra coisa, velho. Topa tudo por dinheiro era um rolê, velho. A mais, né, velho. Não é rolê de vó, não, mano. Não é rolê de vó. Que legal de assistir. Cara, se você assistir topa tudo por dinheiro hoje, você vai ver, velho. O Silvio Santos, ele tem um sense de humor, velho. É muito bom, velho. Eu assisti um que eles tinham que trocar de roupa, só que ele pegou umas gêmeas que, tipo, já vinha trocada. O cara ficava, opa, como que eles trocaram tão rápido? E era, tipo, gêmea que ele tinha trocado. E o cara ficava mó pistola. Era muito engraçado, velho. Mas o rolê é que não era só essas... Porque, tipo, assim, tinha aquele lá da bola, lembra? Que o cara taca a bola e o outro caia na água. Porque tinha os que gravam, mas também tinha o do palco. E também que o Silvio Santos aprontava umas poucas e boas, mano. O palco era o... Esse era no palco, tipo, era uma prova do palco. E o cara ficava em choque, bicho. Primeiro armadinho. Você bobeou, você perde o armado, velho. A Ence meteu o rush A. Olha aí, money, 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 money. Manei. Manei. O torcedor da Ence tá ali, né, velho. Felizão, velho. Ô, Moé, você me perdoa mesmo, mas com toda a humildade do mundo, você tá com quanto nesse Ence aqui, velho? Eu vou ganhar... Eu apostei 75 no torbalho. Que isso? Caralho, mano. Que isso? Apocão, você perdeu a Rétia. Não, não, não. Eu tô falando total. Eita. Que isso? Já acabou. Pré-jogo, nip, liquid. Lá na mesa de direção, já acabou, velho. Já prepara o pré-jogo de nip, liquid. Joga na tela. Já joga na tela. Cara, a bomba vai plantar no bombear. O Moe precisa sem ter o que fazer. Olha o que ele tá fazendo, velho. O que ele tá fazendo? A bomba... Quer dizer, a bomba tá com ele, né? Ah, então tá maluco aqui. Ih, acabou. 15 a 5. Que abalo, hein? Meu Deus, que abalo. 15 a 5. Mas não teve chance. E aí, agora eu quero ver. Joga no chat aí. Porque quando eu tava falando... Olha, eu não quero prostituir esse rolê de não existe um mundo. E eu falei. Não existe um mundo que a Ence perca da Movistar Riders. E aí teve gente no chat falando... Clipa aí. Clipa aí. Depois nós cobre o bordão. Tá aí, ó. Pode me cobrar. Ence é finalista contra o Fúria da SSL Pro League. E ainda digo mais. Renda-se ao Ence, o time que veta inferno. Tem que respeitar. Um time que tem veto fixo e inferno. Você tem que respeitar. Cara. É o 2-0. 2-0. Eu falei que a Ence... Eu falei 2-0. Mas eu falei que a Ence não perderia jamais uma melhor de 3 pra Movistar Riders. Jamais. Eu sei o que eu falei, velho. E o 2x1 foi um acidente de percurso, velho. Bomba plantada. E valeu, né? O Apocão nem deixou uma mensagem pra rapaziada da Movistar Riders, velho. Que chegou no top 8 desse campeonato maravilhoso, ó. Não, mas parabéns. Baita resultado da Movistar, velho. Chegou aonde dava pra chegar. Mais, né? Chegou mais, eu acho, do que dava pra chegar, velho. Caramba, e o jogo ainda... Ó, foi dois spanquinhos tão rápido que foi três mapas e ainda não atrasou o próximo jogo, tá ligado, velho? É raro ver isso, né? É raro ver isso, né? Tá? E, pô, tem que aplaudir, velho. O time da Movistar Riders, os caras tem que ali fazer a roda do boleiro mesmo. Porque os caras alcançaram um objetivo, tipo assim, top 8 numa... Tipo, SL Pro League é um ativo, é, manch. É um ativo. Com certeza. Cara, você conseguir colocar o seu time no top 8 da liga mais difícil, maior liga do planeta, é uma conquista pra você contar pros seus netos.